Pânico, desespero, trauma. São alguns dos sentimentos vividos por alunos, professores e funcionários que já vivenciaram ataques em escolas, como que deixou três crianças e duas funcionárias mortas numa creche de saudades em Santa Catarina em maio deste ano. Maria de Fátima dos Santos é tia de um dos alunos que sobreviveram a um massacre de Suzano em São Paulo que vitimou dez pessoas em 2019, incluindo os dois atiradores. O trabalho do Ministério da Justiça e Segurança Pública e de policiais civis ajudou a evitar duas tragédias como as de Suzano e Santa Catarina. Levantamentos do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério mostraram que quatro adolescentes planejavam invadir e incendiar duas escolas no Rio Grande do Norte. Com essas informações, policiais civis conseguiram chegar aos suspeitos, que foram apreendidos. O coordenador-geral de combate ao crime organizado do Ministério da Justiça, Carlos Bock, explica como é a atuação do laboratório. O Laboratório de Operações Cibernéticas nada mais é do que uma equipe constituída com alguns policiais que detêm conhecimento, além da média, sobre meios de investigação na internet. Essa equipe faz diversos trabalhos em apoio a investigações que têm algum trânsito pela internet ou vestígio virtual. O Ministério só serviu como um caminho integrador e quem faz o trabalho em si são as polícias dos estados. Especificamente nesses casos de suspeitas de ataques a escolas, foram as polícias civis que diligenciaram prontamente e conseguiram frustrar tragédias como a de Santa Catarina. Entre maio e julho, as operações conjuntas com base em levantamentos do Laboratório de Operações Cibernéticas também impediram ataques a escolas no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná e na Paraíba. Só em 2021, pelo menos 10 massacres em escolas no país deixaram de entrar na estatística. O trabalho também conta com a colaboração da Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos. Reportagem Jéssica Gonçalves